Vai acontecer nos dias 23 e 24 de julho, agora nesse final de semana, aqui no município de Rolim de Moura, uma ação prestação de serviços itinerantes. De acordo com as informações, essa prestação de serviço vai acontecer aqui na escola Aloysio Pinheiro Ferreira. É mais uma ação com o objetivo de atender as famílias em situação de vulnerabilidade social. De acordo com as informações, os serviços que serão prestados aqui serão apresentação e cadastramento na geração e emprego, elaboração de currículos, orientação para carteira de trabalho digital, orientação de seguro-desemprego, atendimento direto ao público com abertura de processos, orientação jurídica nas relações de consumo, solicitação de emissão de certidão de nascimento ou casamento, emissão também da segunda via de CPF, passe livre, idoso, deficiente, pessoa em tratamento contra câncer, emissão da primeira e segunda via de RG a partir de 12 anos de idade. A segunda via de RG gratuita somente para pessoas acima de 60 anos ou mediante apresentação de ocorrência de furto, roubo ou de outros estados, carteira de trabalho digital, consulta de RAIS, orientação referente ao seguro-desemprego, entre outros, emissão de taxas para renovação de CNH e consultas, educação no trânsito, assistência jurídica, emissão e atualização do cartão do SUS, cadastramento de mamãe cheguei, criança feliz, mulher protegida, entre outros assuntos que serão tratados aqui na Escola Aluísio. Lembrando que será no sábado e domingo, ainda conforme as informações, sábado das 8h às 16h30 e domingo das 8h às 12h. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV. Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.